Beleza, pessoal que está entrando, a gente só vai dar mais uns 2, 3 minutinhos aqui para quem estiver entrando, antes da gente começar. Obrigado. 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 Um grande abraço, Brasília. Vamos com tudo aí para a convenção, vai ser maravilhosa, tudo digital, perfeito. Muito legal a parceria lá com a Band News. Boa. Pessoal, acho que vamos dando início, então. O pessoal vai entrando. Lembrando que depois fica salvo no canal do Secov, no YouTube. Mas gostaria de agradecer muito a presença desse Timas que a gente montou para o bate-papo de hoje. O Adriano Sartori, vice-presidente da CBRE e também nosso vice-presidente de gestão patrimonial e locação lá do Secov. O Otávio Zarvos, sócio fundador da Ideas Arvos. Obrigado, Otávio, por aceitar o nosso convite aí. O Lucas Mendes, general manager da WeWork Brasil. Valeu, Lucas. E o Rui Ashiozawa, CEO da Great Place to Work Brasil, para dar também um panorama aí do onde que os talentos querem estar, porque eu também estou curioso. Tem bastante coisa acontecendo e essa pandemia deu uma chacoalhada aí no nosso mercado imobiliário, por isso a gente quis montar essa live para discutir juntos aí a visão de, pegar a visão de cada um, toda a experiência de vocês para entender. E queria só fazer uma primeira, um convite, aproveitar todo mundo para fazer um convite para a convenção do Secov. É a primeira edição totalmente online que o Secov vai fazer, o evento anual, dia 24 e no dia 25. Sara, se você puder mudar o slide, vai aparecer para o pessoal aí. Mas já está com toda a programação desenhada, os associados sempre têm 50% de desconto, é um valor bem diferenciado pelo fato de ser digital, um desafio muito bacana aí que o pessoal resolveu fazer dessa vez. E para quem ainda não é associado, quiser aproveitar, também já faz associação e fica com 50% de desconto do ingresso. E é isso aí, né Sara? Beleza. Bom, voltando aqui ao nosso tema de hoje, eu queria fazer só uma rápida introdução, porque muitas das coisas que a gente está vivendo hoje parece que a gente não estava vivendo antes da pandemia, né? Como se não tivesse empresas ainda já fazendo home office, já participando desse ambiente de trabalho, que não é só baia, um negócio já aberto, já incentivando a conversa entre todos os funcionários. E é claro que durante a pandemia a gente foi obrigado a ir 100% para o digital, né? E isso realmente era inédito, então por isso fomos todos obrigados a ir para o 100% digital. E o ponto de partida que eu queria deixar para a gente começar a escutar a opinião de cada um é justamente agora que as barreiras estão começando a cair, né? A gente já pode voltar para os escritórios, alguns estão com muita saudade, outros não, já gostaram de ficar trabalhando de casa. Mas gostaria de entender qual que é a expectativa de vocês para essa retomada, se ela vai ser mais rápida, o que a gente pode, ou mais lenta, o que vocês estão esperando? E como fica essa questão do digital versus aquela reunião em equipe, numa mesa de trabalho, de discussão? Então, alguém aí quer começar? Adriano, nosso VP, quer dar o início aí? Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Rodrigo, obrigado pelo tempo, pela dedicação, a todos aqui os convidados que aceitaram o nosso convite. Eu acho, de fato, que é um momento completamente inusitado. Muitas empresas aí se viram, nesse momento, diante de um desafio. Para mim, a surpresa, de todas as pesquisas que a gente já fez, cerca de 25% em média de empresas que não tinham trabalho remoto e que começaram, foram obrigadas, do dia para a noite, a implementar o trabalho remoto. E ali também, eu acho que já existe uma diferença na largada, né? O que é home office e trabalho remoto? São coisas distintas. E trabalho remoto, eu, pessoalmente, não consigo ver hoje uma empresa existindo sem essa possibilidade, sem oferecer isso para as suas equipes. É algo impensável nos dias de hoje, até como forma de retenção de talentos, como atração de talentos. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem visto é as empresas se apressando a implantar, tiveram que se apressar para implantar isso e, do dia para a noite, descobriram que funciona. Mas sempre funcionou. É algo que não é novidade para muitas empresas que já praticavam isso. e as coisas estão, hoje, rodando. Hoje já estamos aí há alguns meses e muitas empresas estão funcionando. Mas acho que aí existe uma diferença entre funcionar e ter resultados acima do esperado. Acho que são coisas distintas. Funcionar hoje está todo mundo funcionando, em boa parte. Claro que alguns setores foram mais prejudicados, algumas empresas, alguns ramos de atividade foram mais prejudicados e outros saíram ganhando. Empresas que já, basicamente, nasceram de uma maneira digital e se adaptaram rapidamente a isso e estão ganhando espaço com relação a isso. O que a gente está vendo hoje e até muito do que a gente escuta na mídia, e que eu, pessoalmente, tenho escutado muito de algumas pesquisas feitas, é que existe um volume de devolução grande de escritórios. Está vendo um volume de devolução grande de escritórios. O que, na prática, a gente mergulhou nesses dados dentro da CDI e a gente não constatou dessa forma. O que a gente viu, na verdade, é quase como uma ressaca de uma bonanza. Ou seja, o mercado estava vindo já pelo menos há oito trimestres muito forte de recuperação. A economia estava se recuperando, as empresas estavam confiantes e elas vinham realmente expandindo suas operações ou então aproveitando para fazer um upgrade, o flight quality. se mudar para prédios melhores ou até mesmo para espaços como a WeWork. Enfim, tudo isso vinha acontecendo de uma maneira que a gente não tinha visto até então. A nossa pesquisa abrange 40 anos e esses últimos oito semestres realmente foram muito fortes. ao passo que ano passado foi um ano recorde de mudanças de empresas, de absorção de empresas. E quando existe uma mudança de uma empresa, ela sai de um prédio e vai para um novo prédio. O que ela faz com o prédio antigo? Ela devolve no mercado. Só que isso é um processo que leva meses, não é um processo que leva dois, três, quatro. Pode levar mais que isso até. E o que aconteceu no último trimestre do ano passado, no primeiro trimestre desse ano, o volume de absorção, o volume de novas locações foi muito grande, foi recorde. E que culminou em devoluções nesse segundo trimestre. Então, existem empresas, por exemplo, um delas é a Nestlé, que sai de um prédio ali na Marginal Pinheiros, foi para um outro prédio na Marginal Pinheiros, ela diminuiu a operação, não precisava mais daquela área toda que ela tinha, e aquele antigo prédio veio a mercado justamente nesse trimestre. Então, é assim, por enquanto está muito difícil você pontuar devoluções decorrentes de um trabalho remoto, de um home office. Isso está acontecendo, talvez em alguma medida, em empresas que estão sofrendo também pela crise. E aí, de certa forma, elas procuram uma solução para isso. Então, o que nos preocupa mais, eu acho que é a crise econômica do que a questão de home office para o mercado de escritórios em geral. Claro que, de alguma maneira, a gente vai ter lições disso, e talvez um cenário híbrido seja o que mais funcione daqui para frente, muito do que já estava acontecendo com muitas empresas. Enfim, é um pouco da nossa visão, é um pouco como a gente está atuando junto com os clientes para tentar realmente criar um ambiente para eles poderem passar por essa crise, mantendo suas operações em ordem de escritório. Legal. É difícil de desassociar ainda o que é o impacto da crise econômica, de novos costumes da pandemia. Lucas, acho que você pode dar um panorama para a gente também, porque a tua base é bem diversificada e um pouco até desse sentimento de crise. Beleza, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Primeiro, parabenizar o Secov, a situação importante, representando o setor, fazendo protocolos. Enfim, acho que nessa pandemia vocês assumiram um papel ainda mais protagonista. Então, vocês estão aí de parabéns. E obrigado a todo mundo que está na plateia aí também, gente. Eu sei que esse horário no home office é mais tarde do que para quem está no escritório. No escritório você está lá, você continua, você nem vê. No home office, seis horas, já tem tanta coisa para fazer. Enfim, bom, aqui eu acho que eu queria abordar dois elementos dessa primeira fala. O primeiro é que a saída, para a gente sair dessa, é uma saída coletiva. Acho que tem um dilema ético, é curioso, nos nossos espaços a gente vê que tem que usar máscara. E, felizmente, todo mundo está usando máscara. Mas uma pessoa não usar máscara, ela acaba prejudicando todo mundo. Então, acho que foi um ótimo momento para a gente se pensar como coletivo e que não tem jeito. A gente não vai escapar dessa com carteradas ou com... Você não sabe com quem está falando. A gente só vai conseguir passar por esse momento pior, até ter uma vacina, com essa cooperação. Porque se, por um lado, acho que o Adriano abordou bem isso, as empresas podem trabalhar de home office, elas conseguiram, elas só conseguiram fazer isso porque as pessoas desenvolveram relação de confiança antes. E eu não consigo imaginar o futuro que todo mundo que você vai receber um funcionário novo, a gente recebeu um funcionário novo aqui na WeWork durante a pandemia. Como é que você vai avaliar esse funcionário? Como é que o funcionário mais novo vai aprender o tanto de coisa que um profissional experiente tem para ensinar para ele, sempre via home office? Como é que a cultura da empresa, o Rui vai poder falar disso melhor aqui, mas como é que você passa a cultura da empresa sem poder falar do home office? A gente tem a sorte aqui de ter um prédio maravilhoso do Otávio lá na Vila Madalena, que é a sede do quinto andar lá. Cara, aquilo ali é um statement. Quem não conhece, o Girasol 555. Vai a pena ir só para ver. Porque aquilo é maravilhoso, é bonito, você está num lugar legal. Ou seja, a empresa, ao escolher estar lá, ela está falando o que é a cultura dela, ela está falando quem que ela quer trazer. E assim, de novo, a gente conseguiu ficar de casa. A gente está de casa aqui, mas não quer dizer que a gente queira ficar de casa, e muito menos que a gente queira ser obrigado a ficar em casa. Porque aí eu acho que isso tem nome, prisão domiciliar, não é home office. Tem nome e sobrenome. Mas não é o caso aqui, guarda isso aí para a turma dos encrencados. Mas assim, acho que a gente foi aprendendo essa parte. Então, isso dizendo um pouco o que a gente vê de comportamento. O outro lado, essa saída da crise sanitária, é a saída da crise econômica. Esse mês de junho, a gente olhando para o WeWork no mundo inteiro, a gente bateu o recorde de venda lá em Londres, por exemplo. E por quê? Porque Londres conseguiu achar um caminho para sair da crise sanitária. A China, Coreia, Singapura já estão em níveis pré-crise ou até além. Porque esses lugares conseguiram sair da crise sanitária. Vietnã e tal. Ou seja, tem exemplos no mundo inteiro de que uma vez que a questão sanitária é melhor equacionada num esforço coletivo, que não depende só do governo, mas que o governo pode ajudar mais ou atrapalhar mais. As pessoas não vão querer ficar. A geração Z não quer ser a geração Zoom. A gente rodou pesquisa sobre isso. Você vai ficar lá querendo ficar no Zoom para sempre? Então, eu acho que um pouco o que a gente viu. No início, todo mundo sofre. O nosso caso, a gente sempre foi flexível. Então, o que a gente está vendo nos outros mercados e começando aqui também? As empresas estão querendo diminuir e, às vezes, migram de um escritório maior para um escritório menor, ao menos por um tempo. E aí, esse modelo do escritório está todo sendo questionado. Pô, vale a pena fazer um contrato muito grande? Será que eu não vou fazer um contrato menor? Quão flexível pode ser meu espaço físico? E eu acredito muito que as empresas vão caminhar para o que as empresas de tecnologia mais famosas já faziam do escritório ser um lugar que as pessoas queiram ir, não um lugar que você seja obrigado. E aí, para o escritório, para as pessoas quererem ir, tem elementos de design, tem elementos de facilities, mas também tem um principal elemento, que é quem você vai encontrar lá. Então, quanto melhor forem as pessoas que a empresa tiver, mais você vai querer ir no escritório. A gente está com saudade do escritório, da cadeira, do conforto, mas o que a gente está com mais saudade é do cafezinho, é do almoço, é de toda essa relação social que a gente tem. Então, acho que para começar aqui, um pouco visão geral, eu entro em específicos. Perfeito. Otávio, bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela opinião inicial. Obrigado pela elogia do Lucas no meu prédio. A gente é muito feliz lá que o quinto andar está lá, junto com a WeWork. Eu acho também que, não sendo repetitivo, tentando abordar um outro tema, acho que, primeiro, obrigado pelo convite seu e do Adriano. é um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que a pandemia vai corrigir uma série de exageros também. Acho que tem uma série de reuniões inúteis que precisavam ter todo mundo presente, uma série de viagens de um dia que não eram necessárias para outro estado, às vezes para outro país. Eu acho que tinham exageros que a pandemia corrige também. Eu acho que isso tem a ver com a quantidade de espaço que se ocupa e como que as pessoas se comportam dentro da empresa. Então, eu acho que, de uma crise sem precedentes como essa, a gente pode também tirar, como toda crise, alguma oportunidade. Eu acho que eu falaria, em primeiro lugar, ter um olhar um pouco melhor para a cidade, ver como a gente, como a nossa cidade estava tão desigual. A gente, realmente, a cidade é uma solução. Nós vamos falar isso depois, sobre o espalhamento, que eu sei que estava no script. Mas eu acho que, da pandemia, se eu pudesse falar duas coisas apenas para ser mais objetivo, eu falaria que a gente precisa, embora todo mundo tenha os seus problemas emergenciais, a gente precisa realmente agora dar uma olhada para a cidade que abriga uma grande população que não tem a mesma sorte e condição que a gente tem aqui de estar confortavelmente falando aqui sobre home office, sobre uma série de coisas, enquanto eles estão tentando ali sobreviver. A gente vai ter uma discussão do plano diretor dentro em breve, o Secov sempre é muito presente. E eu acho que isso é a nossa principal lição. como o Lucas falou, de outras metrópoles que se saíram melhor, a gente ainda está no estágio pré-histórico com relação a isso. Nós ainda estamos vendo uma cidade que é antagônica, porque ela, ao mesmo tempo, é moderna, ela é uma cidade, vamos dizer, um dos maiores centros de conhecimento da América Latina, mas ela é muito desigual. Então, eu acho que a primeira lição que eu pegaria da pandemia é a gente realmente refletir sobre como melhorá-la e a gente, como vocês falaram, nos unirmos para a gente conseguir, numa próxima crise, seja qual for, a gente está mais preparado, principalmente as pessoas que têm menos condição. E a outra é a gente pensar um pouquinho no excesso de desperdício de tempo que a gente tinha no nosso dia a dia. eu acho que não é no sentido de a gente poder ficar mais em casa, mas eu acho que o tempo, como o Lucas falou, de troca de conhecimento na empresa, entre as pessoas da empresa e entre empresas semelhantes que também estão juntas, mesmo como a gente se reúne às vezes no Secov, esse é um tempo muito precioso. Ele tem que continuar. A gente tem que tirar aquelas reuniões inúteis e viagens desnecessárias e viagens de carro também desnecessárias para a gente poder ter mais tempo para nos dedicarmos ao que é o mais precioso, que é o conhecimento. E o conhecimento a gente só consegue, eu acho, na minha opinião, quando a gente tem o encontro. Eu acho que é justamente isso que faz de São Paulo uma cidade sem precedentes. aqui no Brasil e, enfim, mesmo na América Latina, mundialmente, uma cidade que, apesar de todo o ambiente que a gente está no Brasil, um país muito mais pobre, é uma cidade muito próspera e que criou coisas incríveis e continua criando. Eu acho que só essa força, dessa densidade que a gente tem, de milhões de pessoas morando próximas e trocando conhecimento continuamente, é que a gente consegue isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em como melhorar isso que a gente tem e não tentar criar soluções que vão remendar esse problema da pandemia, porque ela vai passar. Acho que a pandemia vai passar. E eu acredito firmemente que o meu escritório, pelo menos, ele vai continuar trabalhando como ele trabalhava antes. A gente lida muito com criatividade e, para nós, a troca de informação entre as pessoas é muito mais rica pessoalmente. a gente sabe que teve uma grande perda disso no Zoom. Para a nossa empresa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, como o Andrino falou, a gente pode até ir tocando esse negócio, porque a gente vai ter que tapar um buraco durante dois, três meses. Mas eu não vejo a hora da gente poder se reunir de novo, porque foi assim que, pelo menos na minha empresa, a gente construiu o que a gente tem hoje e é o que a gente pretende fazer daqui para frente. Eu acho que, claro, com todo o cuidado, respeitando, lógico, todas as normas que são necessárias, mas a nossa meta é poder nos encontrar de novo. Não é a gente, enfim, criar uma solução de trabalhar todos remotamente. Eu acho que o trabalho remoto, para nós, tem apenas a ver com qualidade de vida. Eu acho que se isso melhorar um pouco o final de semana, prolongar um pouco isso, os horários de entrada e saída no escritório serem mais flexíveis, como já são, eu sou totalmente favorável, mas a gente tem que pensar que um ambiente competitivo como São Paulo, a empresa que abrir mão disso, ela vai morrer, entendeu? É uma questão de tempo. Aqui é muito competitivo. Não dá para a gente ficar imaginando que cada um vai ficar na sua casa e, de vez em quando, fazer uma reunião remota e a gente vai conseguir ter o resultado que a gente vinha tendo antes. Muito legal. Show de bola. Essa parte que você falou das cidades, a gente vai tocar mais para frente mesmo. Quase já rasguei o roteiro aqui para a gente falar um pouco mais, porque esse é um assunto muito interessante. Como você falou, super quente por causa do plano diretor, a gente ainda nem sabe quem vai ser prefeito, candidato à prefeitura, vamos começar a entrar nessa questão agora. Mas a gente teve também uma apresentação do professor Cláudio Bernardes, do Secov, fantástica, colocando algum desses pontos da desigualdade, que é uma coisa que a gente não adianta, não tem mais como não sentar e buscar resolver, sem ideias malucas, como você falou, tentar melhorar e consertar. Mas, Rui, bem-vindo. O que você pode complementar aqui a visão inicial? E depois também já teria uma primeira pergunta para você aí. Uma joia. Bom, pessoal, grande prazer estar com vocês, com essas feras aí, aprender um monte aí com vocês. Olha, eu vou fazer alguns comentários, não tendo a minha visão pessoal, mas daquilo que a gente captura, nas pesquisas que a gente faz. Essa é a nossa atividade. Então, a gente acompanha, com um grau de profundidade razoável, cerca de 10 mil empresas por ano no mundo. Então, isso dá para a gente uma boa visão aí do tema ambiente de trabalho. Pensando também de trabalho, não só o físico, mas o ambiente de relacionamento. Então, acho que talvez uma regra geral que exista nesse tema é que não tem regra geral. Cada empresa tem a sua característica. O Lucas lembrou bem o tema cultura, está certo? Depende muito da característica, da cultura, do modelo de gestão de cada organização. Então, a gente já viu coisas das mais diversas, não só agora nesse momento, mas antes. Mesmo as empresas no Vale do Silício tem modelos muito diferentes entre si. Você pega um Google, que ficou conhecido pelo ambiente físico de trabalho. Você tem uma SAS, que é uma outra empresa de tecnologia, que ela é conhecida por ter o espaço, em vez de ser aqueles espaços amplos e compartilhados, ela faz questão de ter uma sala, um ambiente bastante independente para cada colaborador. Isso faz parte da cultura da organização. Então, primeiro, não tem uma regra geral e isso vai continuar. O que existe é uma tendência que vem se intensificando nos últimos anos de modelos mais flexíveis. Isso sim é uma tendência bastante forte, das pessoas poderem se acomodar mais a modelos que são mais convenientes. Então, isso como pano de fundo e regra geral. Do que está vindo, do que está se imaginando daqui para frente, eu acho que tem alguns componentes. Primeiro, o tipo de negócio que você está. Então, tem negócios que tem uma característica, que exige essa concentração de pessoas, pessoas fisicamente no local, outros não. Por exemplo, já tem muitas empresas de tecnologia que há muito tempo que têm as suas equipes espalhadas no mundo inteiro. Não é de agora que isso começou. Tem uma equipe de desenvolvedores que uma parte está em São Paulo, uma parte em Minas, uma parte em Hong Kong. Então, isso já são modelos que já funcionam. Então, tem a ver com a característica do negócio, vai continuar havendo essa diferenciação. Tem a ver com as atividades dentro daquele negócio. Por exemplo, o escritório de uma empresa industrial e o chão de fábrica são ambientes completamente diferentes. O contador dessa empresa industrial talvez consiga trabalhar da casa dele. O operador do equipamento, obviamente não. Então, tem a presença física no local de trabalho. E tem um terceiro fator, pessoal, que esse é muito importante, que são as condições individuais de cada pessoa. que muitas vezes quando a gente fala agora vai ficar todo desse jeito ou daquele jeito, não podemos esquecer a condição individual de cada pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? E a mensagem aqui é que temos que ouvir as pessoas. Então, se a gente está querendo saber qual é a próxima etapa, o que vai acontecer com a nossa organização daqui a pouco, pergunte para as pessoas qual é a condição individual de cada uma delas. Vou dar um exemplo. muitas vezes a gente pensa pela nossa cabeça. Ah, eu moro numa cidade que tem uma ótima infraestrutura, moro numa região, num condomínio que tem uma internet fantástica, e a minha atividade eu consigo fazer pelo menos uma parte da semana de casa sem problema nenhum. Agora, eu tenho uma pessoa que mora numa região, mesmo na cidade de São Paulo, por exemplo, ou no Rio, nas grandes cidades, que mora numa região em que a infraestrutura é precária, que eu não tenho uma boa... Eu estou dando exemplos reais, estou falando, por exemplo, da minha própria equipe. Tem gente que mora numa região que não tem uma boa infraestrutura e que a condição de trabalho remoto fica muito, muito dificultada. E mais, às vezes eu moro numa casa pequena, onde tem muita gente morando e eu não tenho um mínimo de privacidade, por exemplo, para fazer uma reunião de trabalho. Então, eu tenho pessoas na minha equipe nesse momento que, apesar de a gente estar, teoricamente, 100% remoto, algumas pessoas, pelo menos para a par da atividade, têm ido ao escritório porque não têm uma condição adequada de fazer o seu trabalho em casa. Então, o que eu estou querendo alertar com isso, pessoal, é uma coisa é o que a gente acha, o que a gente pensa, outra coisa é a gente ouvir as pessoas e entender a demanda de cada um. Então, na hora que eu for tomar uma decisão, opa, como é que vai ser o meu próximo passo? Eu tenho que considerar isso, eu vou decidir em cima de, mas tem que ouvir, tem que ter a base real para eu saber se a minha nova organização vai funcionar ou não, pode ser que eu crie um modelo que seja absolutamente inviável. bom, e para fechar, eu acho que o Adriano levantou um ponto muito interessante que eu concordo também, que é o seguinte, eu acho que antes da pandemia, eu concordo, Adriano, que a gente estava numa situação super, concordo que a gente está agora na ressaca da bonança, e eu estou falando isso porque eu estava poucas semanas antes de começar tudo isso, eu estava com um amigo meu que é meu conselheiro financeiro e de investimentos e tal, e a gente estava discutindo exatamente isso, o mercado está muito alto, vai ter uma queda no mercado de um modo geral, não estou falando só do valor das ações, vai ter uma queda no mercado, por exemplo, está aqui atrás, eu sou cofundador, diretor também de um grupo de investidores anjos, chamado Poli Angels, e claramente dava para ver no ano passado que tinha muito dinheiro sobrando, dinheiro para fazer um monte, e o que aconteceu? Muitas startups, muitas empresas captaram dinheiro no mercado e não sei se elas gastaram da maneira mais inteligente, quer dizer, houve uma certa, não sei se foi Adriano, alguém comentou isso, um certo dispêndio exagerado, a gente viu empresas, por exemplo, construindo sedes mirabolantes, sem necessariamente ter a garantia de sustentação do negócio, então, acho que um outro efeito que a gente vai enxergar em 2021, é que a gente vai achar que é exclusivamente devido à pandemia, mas não é, essa reacomodação de mercado, ou seja, com a pandemia ou não, ele iria cair um pouco, ele iria estar em um estágio mais baixo, exigindo revisão de números, então, o ano que vem, a gente vai estar assim, muito marcado por uma pressão de custos, por todos esses efeitos, pelo efeito que o mercado estava alto, pelo efeito que as coisas caírem, então, as empresas vão retomar, a gente vai levar um certo tempo para voltar, então, vai ter uma pressão de custos alta, ou seja, as empresas vão ter que rever uma série de coisas, renegociações, valores, espaço físico, então, tem uma série de efeitos combinados, nunca você tem um efeito sozinho atuando sobre aquilo, o que a gente precisa fazer é se preparar melhor para essas situações, está certo? Então, se eu estou imaginando que as coisas vão ter um aperto, óbvio que eu preciso preparar o meu negócio, qualquer que seja ele, para essa situação, então, as coisas vão voltar pouco a pouco, as atividades vão voltar, a necessidade, e aí eu volto ao ponto do Lucas da cultura, principalmente na nossa cultura latina, na cultura brasileira, a gente é muito de contato, de relacionamento, de proximidade, isso não vai desaparecer, então, as empresas vão ter modelos, formatos criativos para continuar estimulando isso. Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de falar, a gente tem feito vários encontros com CEOs e tal, para discutir essa situação, e uma coisa que eu tenho ouvido muito, além de repensar o espaço, ou repensar custo, é o seguinte, eu vi vários presidentes falando isso, ah, eu tinha bolado, não é toda a minha estratégia, eu tenho uma grande sede central da minha empresa, e eu estou percebendo que tem um problema aí, porque eu estou obrigando gente a se deslocar às vezes duas horas para chegar na minha sede central, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter sedes menores descentralizadas, mesmo dentro da mesma cidade, então, talvez, eu acabe tendo o mesmo espaço físico que eu tinha antes, talvez até um pouco mais, porque tem algumas áreas que você acaba repetindo, recepção e tal, mas espalhado para que seja mais acessível às pessoas, então o cara ao invés de gastar uma hora e meia para chegar no escritório, ele vai gastar 15 minutos ou meia hora, então, olha que interessante, como a gente começa a repensar as coisas, e a produção não é só remoto ou não é remoto, tem muito mais variáveis. Perfeito. Você abordou uma série de temas aqui que a gente gostaria de falar com relação à parte do trabalho remoto e localização do escritório, deixa eu explorar essa questão das condições individuais, você falou para perguntar, porque assim, a gente trabalha, eu coordeno o grupo do Secob e Novos Empreendedores, e nosso grupo todo ano faz uma viagem, pode ser para Florianópolis, que a gente foi visitar um local maravilhoso de muita inovação aqui próximo da gente, a gente já foi para Nova York no ano passado e foi para o Vale do Silício dois anos atrás. E a coisa que mais chocou, assim, me chocou e o grupo também, foi a diferença da cabeça de cultura entre duas empresas, o Google e a Cisco. O Google está lá afastado de qualquer grande centro urbano e o objetivo dele é que o funcionário basicamente durma ali, lave as roupas ali, se alimente, café da manhã, almoço, jantar, isso é a briga pela retenção de talentos que ele tem. E a Cisco, mais próxima ao centro urbano, como você falou, com mais flexibilidade, incentivando o trabalho remoto. O que eu queria entender de você é assim, olhando para a vontade dos talentos, dos novos talentos, nessa briga por talentos, que é uma coisa constante, para que lado você acha que isso vai caminhar? É importante ainda para o talento falar que eu trabalho numa Faria Lima, na Paulista, como que você colocaria esse exemplo aqui para o nosso... É, ó, Rodrigo, então, o primeiro ponto que eu citei lá atrás, acho que não tem regra geral para essas coisas, tem muito a ver com a tua característica cultural. Você deu dois exemplos de empresas, apesar de serem empresas do Vale do Silício, de tecnologia, com modelos diferentes. Eu dei um terceiro ainda, que é a SAS. Então, modelos muito diferentes e cada empresa dessa busca aglutinar os talentos que têm alinhamento com essa cultura. Eu sempre brinco, na nossa lista das melhores empresas para trabalhar, tem empresas, tem, por exemplo, o Google e tem, por exemplo, o Bradesco. Quem decide que essas empresas são excelentes para trabalhar não sou eu, são as pessoas que estão lá dentro. É eles que falam, pô, eu adoro trabalhar aqui. Então, você desenvolveu uma cultura e trouxe pessoas adequadas a essa cultura. Se você pegar uma pessoa do Bradesco e transferir para o Google e vice-versa, muito provavelmente os dois vão ficar infelizes, porque eles gostam de modelos de trabalho e de atuação diferenciada. Então, isso vai continuar, isso, para mim, é uma responsabilidade importante de qualquer CEO, de qualquer executivo de empresa, está desenvolvendo essa cultura com base nos seus valores, nos parâmetros que você acredita, e ter essa escuta permanente das pessoas, de ouvir, de entender que pessoas estão na minha organização e qual é o desejo delas. E mais uma coisa, Rodrigo, as pessoas vão envelhecendo. Então, por exemplo, há um tempo atrás, o próprio Great Place era uma empresa muito jovem que tinha moçada, a nossa média de idade era 27, 28 anos como média geral. hoje, eu fiz, recentemente, eu calculei novamente, a gente está com uma média etária aqui no Brasil acima de 35. Muda o comportamento dessas pessoas, muda o momento de vida. Então, antes era jovem, tinha um certo estilo, agora está todo mundo casado, tendo filho, e indo para outro momento, você tem outras condicionantes. Então, acho que o importante é você estar sempre ouvindo, sempre escutando e fazer o alinhamento com a tua cultura. O que a tua cultura estimula? O que ela prega? E os projetos mais recentes de escritórios e tal, eles procuram traduzir essa cultura. Ter espaços mais compartilhados ou não, ter coisas mais alegres, coloridas, participativas ou não. Então, não tem certo ou errado. depende do teu modelo, da tua cultura e eu conheço empresas sensacionais, que são adoradas pelos funcionários, que se olhando de fora você fala, pô, mas parece uma empresa muito conservadora. Não tem isso. Legal. Se alguém quiser complementar, a gente teve um comentário barra pergunta aqui do Walter Cardoso, rapidinho, o conceito do co-working já demonstrou que as pessoas optaram em sair do home office e ir para um ambiente mais profissional e estruturado e com convívio. Ou seja, assim que forem liberados, voltarão correndo. Concordam? Tem um, já falaram co-working aqui, Adriano, já te passo, só um comentário rápido. Duas cidades que foram construídas para ser capital, em Washington, o presidente nasceu no home office, quem vai lá, a história de quando a Casa Branca foi construída, não tinha essa visão de escritório. Quando Brasília foi construída, o escritório, que é uma invenção do início do século XIX, esse modelo de escritório, ele já era. Então, aqui a gente tem, a gente arrumou um jeito de ter um palácio a mais, também é coisa de brasileiro. Mas, enfim, a ideia do, antigamente, a casa era o escritório, se você fosse lá, era isso. Depois, o escritório foi uma invenção que deu certo. Só que aí, eu acho que o Otávio tocou um ponto bom, às vezes o negócio fica exagerado. Então, aquele escritório da Revolução Industrial, ele, que você ficava igual numa linha de produção, mas aquilo ali foi, obviamente, questionado, não é o melhor jeito, principalmente quando você está na economia do conhecimento. E a pandemia, ela vai ser, uma palavra, essa flexibilidade. a gente teve que pensar por que que vale a pena ficar andando esse tempo inteiro, né? A gente, no Brasil, aqui, em Nova York, é a mesma coisa, a gente tem o WeWork espalhado na cidade inteira. Então, com a pandemia, o WeWork está, às vezes, lá em São Bernardo, em Perdiz, em bairros que são mais residenciais, ele ganha muito a adesão de quem mora lá perto. A pessoa não quer dirigir meia hora, uma hora, às vezes ela quer andar para o escritório, quer ir de bicicleta. E eu sou muito dessa linha aí que o Otávio falou sobre a cidade, né? Esse negócio de querer ficar inventando outras cidades, mesmo o Google que foi citado aqui, os escritórios novos do Google em Londres e em Nova York são todos no meio da cidade. Então, é uma empresa, o Facebook agora que anunciou que vai trabalhar um pouco nessa linha de hubs, né? Eles vão colocar hubs em lugar que tem talento, Portland, ou seja, as cidades que conseguirem atrair talentos é meio que uma coisa assim, ouve a galinha, né? As empresas vão para lá e aí os talentos vão para lá ou então os talentos vão primeiro e as empresas chegam, independente se é Faria Lima ou Paulista, mas eu acho que as pessoas vão sempre querer estar no lugar onde elas consigam encontrar gente interessante, né? O Google em São Paulo é na Faria Lima, né? Que foi o lugar que eles acharam dentro das circunstâncias lá para ter gente interessante, mas eu diria que se fosse fazer uma nova sede do Google hoje em São Paulo, talvez eles olhassem para o centro com muito mais carinho, que o centro em São Paulo está passando por um processo. A gente, por exemplo, é doido para ir para lá, estamos sempre olhando, eu acho que em algum momento a gente vai conseguir, mas os lugares que a gente foi em São Paulo que eram mais residenciais, que às vezes a gente tinha um pouco de dúvida, eles têm funcionado, né? E eu vejo que essa história que o Adriano falou, o trabalho remoto, remoto pode ser de qualquer lugar, mas tem que ser um lugar que você tem uma estrutura e o ponto da desigualdade do rua, eu acho excelente, porque a gente aqui é fácil fazer home office, mas tem que cuidar de criança, um milhão de coisas, a empresa terceirizar para o funcionário essa responsabilidade de ter essa infraestrutura toda. Igual para muitas crianças, a escola é o lugar onde ela vai ter melhor comida, vai ter contato com gente mais educada, para muitas pessoas, o escritório é um lugar de ascensão, no sentido que ela vai aprender coisas que ela não aprenderia em casa também, em particular para quem está começando. Lá na Uyork a gente tem jovem aprendiz, por exemplo, um programa que eu gosto muito. Tem um monte de coisa, tem um monte de realidades ali que aquelas pessoas nunca teriam tido acesso se não fosse no ambiente de trabalho, então eu vejo o escritório como um lugar que pode sim, e tem que até ser repensado para isso, um lugar de inclusão, então vejo sim que vai ter mais flexibilidade e com o tempo as empresas que eram muito conservadoras, elas tiveram que ceder a isso, não tem mais como porque os talentos vão um pouco exigir essa flexibilidade. Se me... Se puder... Fique à vontade, manda a ver. Manda a ver. Eu concordo com o que o Lucas falou e eu acho que tem um elemento também que é importante a gente ser realista que é com relação à distração do trabalho. Eu acho que num ambiente competitivo e eu acho que você estar em casa, você tem uma série de distrações, não são só as crianças, mas é uma série, o próprio ambiente, ele te distrai. Eu acho que a hora que você está num escritório ou num lugar onde todo mundo está trabalhando, a sua produtividade, a sua atenção, ela é muito maior. Eu acho que é incomparável. Eu acho que justamente esse momento de tensão no bom sentido é que vai trazer a ideia, é que vai te levar àquele extremo, às vezes, que vai empurrar a empresa para frente. Eu acho que essa zona, eu acho que você precisa sair um pouco da zona de conforto, na minha opinião, para você estar num ambiente competitivo. Eu acho que isso a gente tem que ser realista, entendeu? O mundo não é tão soft como a gente imagina. Em São Paulo, então, tem centenas de empresas, imagina, no meu segmento, mas são empresas muito competitivas, muito competentes e eu acho que ali, tanto a cultura da sua empresa que você acredita e ajudou a criar, ela tem que ser constantemente incentivada e, enfim, você tem que regar essa planta e atrair pessoas com ideias também, sabe, e que estejam, pessoas que estejam, vamos dizer, descontentes com aquilo que já é o normal. Então, eu acho que em casa, dificilmente você está com essa atitude, sabe? Eu acho que ficar em casa é legal, eu acho que é uma coisa que, mais uma vez, eu acho que poder dar esse bem-estar para o colaborador, para a tua equipe algum dia da semana, alguns dias, enfim, ter uma flexibilidade, eu acho legal, mas eu não contaria com isso para que a minha empresa fique mais produtiva, eu acho que eu conto com isso que ele, então, ele tem uma vida mais agradável naquele momento, mas quando ele vai para a empresa, ele vem com mais energia ainda, porque é isso que eu espero essa energia de quando ele está aqui, sabe? Quando a gente está junto em oito pessoas, discutindo durante uma hora e meia numa sala de reunião, até a gente sair com uma solução. Eu não acredito ainda, pelo menos, enfim, dessa experiência que eu tive, que essas soluções, acho que cada empresa que está aqui que é muito bem sucedida, justamente por ter criado soluções para crises como essa e outras que já tiveram, essas soluções, eu acho que elas não vêm do lobo solitário, sabe? Isso aí é uma coisa que não existe mais, esse negócio do cara que fica lá isolado e vai ter aquela ideia genial. Eu acho que as ideias são aquela troca de ideia, aquele esbarrão que você vai dar na pessoa no café, conversar, e de repente você vai juntar vários pensamentos e traduzir isso numa grande ideia que vai colocar a tua empresa na frente das outras. Então, eu pediria uma atenção com relação a isso, a distração é gostosa, mas a gente tem que tomar cuidado com ela. Rodrigo, tem só uma situação aqui? Não, eu estou falando o Lucas e o Otávio. O que não dá match para mim é, nós falamos de um momento tão efervescente da cidade, o que o Lucas falou da mobilidade, as pessoas irem para o escritório de bike ou sei lá como, mas é essa volta para o centro que a gente vê em outros países e aqui no Brasil, mais recentemente, você anda pela Faria Lima, a Paulista também, a Paulista revitalizou a região como um todo, o tipo de inquilino, o tipo de ocupante que foi para lá. Ou seja, e na verdade, por trás disso, são os usuários, são os funcionários que estão usando tudo isso, estão aproveitando tudo isso, que as empresas estão valorizando, estavam valorizando muito isso. E agora, de repente, de um dia para o outro, pum, vai todo mundo para casa. Então, tudo que estava sendo feito, tudo aquilo perdeu sentido, não fazia sentido. Quer dizer, o crescimento da própria WeWorks é uma prova disso. O que as pessoas estavam buscando era esse networking, sair de casa, que era uma coisa fechada, sair de casa, e buscar esse networking em algum lugar. Então, é algo que parece que não se encontra. A gente fez uma pesquisa no passado com 10 mil pessoas envolvidas em 12 países. Basicamente, pegando aí uma faixa etária dos seus 20 aos seus 50 anos. E quase todo mundo, 70% das pessoas, principalmente os milênios, a geração dos milênios, é que se toma a decisão de trabalho naquele curto deslocamento, até 20, 30 menos da casa dele. Eles privilegiam isso, preferem até ganhar um pouco menos para estar em um local assim, do que ter que se deslocar muito para buscar ganhar um pouco mais em algum lugar. Então, o perfil realmente mudou, o que o Rui falou. Depende de cada um, depende de cada empresa, os usuários mudam. Mas a verdade é que a gente viu toda essa transformação acontecendo e agora a gente começa a ver uma outra transformação também. E aí eu queria fazer essa pergunta com o Lucas do que o Rui falou. E é verdade, já tem a constatação, algumas empresas solicitando escritórios satélites, pensar em escritórios mais regionalizados. Já começa esse tipo de demanda. Mas isso também, eu imagino que para o Otávio possa ser uma oportunidade para olhar outras regiões, que você construiu ali todo um ecossistema na Vila Madalena, que foi um sucesso. Talvez outras regiões de São Paulo possam ter isso. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, como você vê isso. e para o Lucas, para os co-workers, vamos chamar assim, não existe um espaço de crescimento para pegar esse mercado de satélites, escritórios satélites ou de empresas que talvez testem modelos diferentes. Ou seja, eu imagino que isso possa ser para vocês dois linhas diferentes de raciocínio, mas que possam explorar isso de uma maneira diferente, não? Sem dúvida. No nosso caso, a gente está até adaptando o produto, ao invés de pensar que você vende uma mesa, uma cadeira, você está vendendo um acesso e a pessoa pode usar em qualquer lugar. E essa demanda de empresas maiores tem aparecido de, ah, eu quero agora espalhar, eu quero ter um pedaço aqui. A gente fez isso com a gente mesmo, daqui no Brasil e nos Estados Unidos, de ter, em Nova York, a gente colocou quatro escritórios principais e quando a gente voltar aqui no Brasil a gente vai seguir a mesma, voltar a 100%, a gente vai seguir a mesma de ter mais de um, mas óbvio que tem o principal, mas tem alguns satélites e eu também acho que vale acrescentar aqui o seguinte, a gente imaginava, quando olhando notícias e tal, que quando voltassem a gente ia ver muito mais empresa grande nos procurar do que o cliente menor. Só que na verdade as empresas menores elas também têm essa questão de que infraestrutura elas dão para o funcionário. então com a empresa que tem cinco funcionários ou dez, dificilmente ela tem condição de dar uma mega infraestrutura para o funcionário igual o grande empresas que, ah, toma aí dez mil reais para você fazer o escritório em casa. Essa não é uma realidade. Então a opção de oferecer um modelo flexível lá por um mês, dois, três, seis, enfim, um ano, quanto tempo for, ela também é muito viável para o pequeno que conseguiu ver muito em linha. Também que vocês já colocaram aqui que beleza, é legal no início, trabalhou de casa, é mais flexível, mais tranquilo, mas, cara, isso aí, será que até quando a gente consegue fazer isso? Então a gente vê que os diferentes públicos, depois desse choque inicial, estão tendo que se planejar, entendendo que ficar de robótipo para sempre para pouquíssimas empresas é uma realidade. e, por outro lado, acabar e nunca mais poder trabalhar de casa, acho que também não vai ser uma realidade. E aí, nesse meio do caminho vão ter essas combinações que eu acho que vão apresentar oportunidades muito legais. Eu vejo que vai ser muito interessante o que está vindo. O único medo que eu tenho é que se dá de novo. Isso já deu errado. A gente tem que aproveitar o que estava dando certo, corrigir, mas eu acho que a linha de usar melhor o espaço, as pessoas gostam de densidade. Essa é a verdade. Se um ser humano gosta de estar próximo do outro, então vamos se adaptar, mas sem essa de novo normal. Vamos parar com esse negócio. Eu contei para vocês aqui mais cedo que eu virei pai na quarentena. Minha mãe, que não está na mesma cidade que eu, não pode abraçar o neto. Que normal que é esse? Não tem normal, não. Vou passar o telefone dela, fica me ligando todo dia lá querendo, com toda razão ver o neto. Eu vou falar, agora no novo normal só pode ver o neto no WhatsApp, no FaceTime. Isso não é novo normal. Isso é, a gente está se sacrificando, tem que se sacrificar para poder sair disso logo. Mas sem falar que é novo normal. Não é normal. Vamos adaptar, já pensando o que a gente quer. Esse aqui não é o que a gente quer, é o que a gente está tendo que fazer para poder voltar. Mais para novo, anormal, né? É, isso aí. Não vamos normalizar isso, não. Normal era o que era, antes de umas coisas meio anormais, né? Pelo menos era mais legal. Exatamente. Só para complementar aqui, a Raquel colocou, ela tem bastante experiência na Costa Rica, que aparentemente, pelo que ela está dizendo, teve um efeito bem menor da pandemia por lá e que essa discussão de home office é nula lá e ela acha que a gente está sentindo mais essa preocupação do home office porque aqui a pandemia foi realmente bem mais forte e isso é um choque maior. Mas não tem nada de novo normal, concordo com o Lucas. Mas vamos lá, Otávio, complementa porque quero escutar a tua opinião. Eu também, eu não acredito. Eu acho que esse problema da pandemia ligado à vacina, ele vai terminar. Pode ser que ele leve mais alguns meses ou não. Então, eu acho que essa questão do encontro, ela não vai fazer sentido você não ter no mais. Eu não acredito nisso. Eu não acho que as pessoas vão ficar traumatizadas e não vão querer se encontrar mais. Muito pelo contrário, as pessoas vão dar mais valor ainda o encontro que elas tinham antes e, mais uma vez, eu acho que elas também vão dar uma repensada nos exageros que aconteciam. Eu acho que, por exemplo, no mercado imobiliário, a gente via uma tendência das pessoas não ficarem mais em casa. Então, vamos dizer, o velho normal era você não ficar em casa. Você tinha um encontro, você ia para um restaurante e convidava os amigos, você ia no bar, quer dizer assim, ninguém ia na sua casa mais. Então, esse espaço muitas vezes ficava subjugado. Eu acho que agora muita gente prestou mais atenção nisso e talvez seja uma mudança que venha ocorrer nos próximos projetos. Mas, mais uma vez, eu sou muito reticente com relação aos exageros. Eu acho que haviam exageros antes, eu acho que o Adriano falou sobre o mercado e locação, mas eu vou falar de uma maneira geral no estilo de vida das pessoas de classe média alta, mais uma vez, que podem ter esse privilégio de almoçar fora e jantar, aquilo virou quase uma histeria. O negócio que assim, você não almoçava mais em casa, isso é uma coisa que, mesmo que você morasse perto, e eu acho que isso a gente vai dar uma freada em reuniões desnecessárias, esse tipo de coisa, mas o encontro, ele é precioso, o encontro é uma coisa que quem abrir mão vai estar perdendo. Ele pode não sentir isso em três meses, em quatro meses, mas em um ano, as empresas que conseguirem, pelo menos as que lidam com criatividade e inovação, principalmente, essas empresas que, que é praticamente todas, toda empresa precisa de inovação, as empresas que rapidamente não conseguirem se reunir de novo, elas vão começar a perder espaço, porque outros vão estar se reunindo. enquanto a gente está falando aqui, tem gente que está já preparando, nós mesmos na Enderras Árbios, a gente não vê a hora de estar juntos de novo para discutir coisas que ficaram pendentes nessas reuniões por Zoom, que são difíceis, são coisas que ficaram para trás, tem detalhes que a gente não pôde falar, ficou, é muito difícil a interação com oito pessoas ao mesmo tempo, e eu não vejo a hora de poder ter minha equipe de volta e ter a rotina deles estarem lá. Agora, mais uma vez, corrigindo exageros, porque tinha coisas que eram perda de tempo mesmo, às vezes você fazia uma reunião, pedia para um fornecedor vir no escritório para ficar meia hora e ir embora, entendeu? Era um negócio que, putz, de repente estavam 12 pessoas daquelas, a metade ficava meia hora na reunião, ia embora para casa e pegava mais um trânsito de uma hora e meia, ou de volta para o escritório dela. Mas eu também compartilho que esse negócio do novo normal, eu acho que a gente não deve se contentar com isso, eu acho que nós estamos, o ser humano já fez muita coisa, não é possível que a gente não vá poder se preparar, mesmo que aconteça uma próxima pandemia, sei lá, não é possível que a gente não vai estar mais preparado. Otávio, eu tenho uma pergunta, muitos dos seus projetos privilegiam esses encontros dentro dos prédios, você muda alguma coisa daqui para frente nesse sentido ou não? Os projetos mudam alguma coisa? Não, na minha opinião não, ao contrário, a gente, inclusive, acho que o encontro é importante não só quem está dentro da própria empresa, mas acho que ele é importante dentro das empresas que estão dentro do edifício e ele também é importante entre as empresas que estão dentro do edifício e as pessoas que estão passando na rua. Eu acho que essa tem que ser a nossa meta, entendeu? lógico que agora a gente tem que se preservar e vamos passar por essa crise, mas mais uma vez, nós estamos no saco 21, a gente tem que olhar para frente e eu acredito fielmente que a vida na cidade, do encontro, de conhecer novas pessoas, trocar conhecimento, é o que leva a uma cidade como São Paulo ser completamente diferente das outras cidades que tem aqui, mesmo no Brasil. Eu acho que nós temos que aproveitar isso, eu sou paulista, super defensor da cidade e eu acho que foi o Lucas onde vocês falaram sobre a disputa que tem entre as cidades para reter os talentos. Eu acho que São Paulo, apesar de todos os problemas que a gente tem, que são inúmeros, a gente tem uma vantagem, que é a nossa densidade e a quantidade de gente que mora aqui. 12 mais 8 milhões na área metropolitana são 20 milhões e a gente pode ter coisas que nenhuma outra cidade de São Paulo pode ter e a gente tem que apostar nisso para trazer para cá os maiores talentos e a gente tem que preparar a cidade, não só nossos prédios, mas principalmente preparar a cidade como um todo para ser mais amigável. Vamos corrigir o que está ruim, que é o deslocamento, que é a violência, que é a desigualdade, que são os bairros muito ruins perto de bairros, muito bons. Vamos tentar corrigir isso, mas vamos trabalhar juntos porque nós todos somos sócios num negócio aqui, que é a cidade de São Paulo. Nós todos somos sócios. Quanto melhor isso aqui tiver, melhor vai ser para nós, as empresas que atuam aqui. E a gente sabe que existe uma disputa, existe uma disputa grande. Cidades periféricas a São Paulo que vendem uma qualidade de vida, enfim, outras coisas que dependem do que você entende por qualidade de vida, a gente sabe que ela tenta atrair empresas que estão aqui para fora, atrair gente que está morando aqui para fora e é uma competição difícil. Então, eu acho que a gente tem que pensar, claro, cada um no seu negócio, estrategicamente, mas principalmente no Secov, que é o nosso sindicato, acho que a gente tem que pensar como tornar São Paulo mais próspera ainda. Nós estamos numa competição feroz, tem cidades muito agradáveis perto de São Paulo, mas que não vão conseguir oferecer isso que a gente tem aqui. Nessa linha, juntando com o que o Adriano tinha comentado antes, você acha que novos núcleos de adensamento seria uma solução para a cidade, para atender a questão da infraestrutura, você acha que isso é um caminho? Eu acho que sim, por exemplo, eu acho que os co-workings principalmente, eu acho que é uma oportunidade que o Lucas tem e aí o work como um todo, de descentralizar um pouco essas viagens. Eu acho que assim, a pessoa poderia... Uma coisa que eu... Eu já ouvi várias coisas sobre o que poderia mudar na pandemia, mas uma coisa eu acho que seria muito interessante se pensar a médio e longo prazo, que é uma reorganização de horários. Eu acho que poderia ter uma reorganização de horários como um todo, nos negócios, nas escolas, nas fábricas. Eu acho que não precisava todo mundo chegar e ir embora na mesma hora. É uma coisa que é um pouco estúpida, entendeu? Eu acho que a gente melhoraria muito a nossa cidade com relação à mobilidade se a gente pudesse, cada empresa, fazer sua lição de casa, obviamente tendo uma direção pública, inteligente, para que a gente possa melhorar um pouco mais a cidade. Porque tudo que é compartilhado é melhor. Então, assim, vamos compartilhar, mas não dá, por exemplo, para todo mundo ir no Willwork trabalhar ao mesmo tempo. Então, por isso que é legal que se a gente pode usar o Willwork, por exemplo, durante 24 horas por dia, seria muito melhor, caberia muito mais gente ali. Se a gente puder usar as ruas da cidade também durante todo esse tempo, seria muito melhor. Então, a gente evitaria aqueles períodos que são traumatizantes na cidade. Vamos lembrar uma coisa, que a gente está há três meses em quarentena indo para o quarto, a gente esqueceu o que é o trânsito. Ele vai voltar. Ele vai voltar igual era antes, se a gente não mudar nada. Talvez até pior. Então, eu acho que uma reorganização de horário seria um negócio inteligente para a gente fazer. Seria uma coisa que já melhoraria muito a qualidade de vida de todo mundo, mesmo que ele não precisasse, vamos dizer, não fizesse o negócio do home office. Se a pessoa pudesse, por exemplo, sair de casa, deixar o filho na escola, perto da escola, ele trabalhar, vamos dizer, no Willwork, por exemplo, perto de uma escola, e passar aquele horário do rush, e depois ele vai para o trabalho dele e no final do dia fazer a mesma coisa, ali você já consegue uma logística dentro da cidade que seria muito mais inteligente. Esse é um problema que a gente tem em São Paulo, talvez não tenha em Ribeirão Preto, não tenha em Araraquara, mas aqui a gente tem. Em compensação, a gente tem outras vantagens. A gente pode ter o sírio-libanês, a gente pode ter um centro de exposição que nem tem aquele lá em Imigrantes. A gente tem coisas que só pode ter em São Paulo. E tem problemas que só pode ter aqui também, que é o do trânsito. Então, eu acho que a gente tem que se unir e trocar ideias para que a gente consiga fazer a cidade, vamos dizer, primeiro com relação a usos e costumes da cidade, ela melhorar. Depois, com relação à infraestrutura, que depende do poder público também. Mas a gente tem que fazer as duas coisas. Às vezes tem coisas que só mudando os costumes a gente já consegue melhorar bastante. e... Se puder um comentário aqui... Manda. Claro, claro. Essa é a pior parte do Zoom, você nunca sabe quando você pode falar. Esse é o plano. É melhor sair falando. Sai falando. É gafe aqui, foi mal, mas de um comentário já te devolvo. A gente está experimentando aqui com os nossos próprios funcionários essa questão do horário e do lugar. Bem inspirado nessas ideias de como tem um monte de reworking bairro mais residencial. quando a gente foi ver onde o pessoal mora, isso que você falou é um desenho que eu vejo possível. Tem gente que está em Pinheiro, tem escritório na Vila Madalena, tem em Osasco, enfim. São Paulo é... Essas cidades ao lado, eu acho que está meio que no pacote de São Paulo, porque muita gente acaba morando, né? Na divisão ali. Você está em São Paulo, está em São Bernardo, é uma rua. Então, eu vejo com otimismo isso, porque quebrou um pouco essa questão das empresas do ponto, né? do cara crachá ali. Então, se a pessoa está remota, mas está funcionando bem, o momento que ela estiver presente vai ser esse momento mais importante da interação. Mas se quebrou um pouco essa questão do pô, eu tenho que estar aqui em um determinado horário, eu vejo com otimismo. E vai facilitar muito para a cidade, né? Se isso acontecer. E no nosso caso, o que a gente está fazendo é aperfeiçoando a tecnologia nossa exatamente para poder ter esse uso. A gente já fica aberto 24 horas, mas não da mesma forma, né? Acaba que um serviço de atendimento presencial é no horário comercial convencional. Mas a gente está vendo o que a gente consegue fazer com o nosso aplicativo, por exemplo, né? Porque a gente tem um e o outro lá no aeroporto Santo Dumont. Esse é o tipo do lugar que cada vez mais a gente quer um monte de gente usando e não uma pessoa parada lá. É um lugar que tem vocação para receber muita gente em horários muito diferentes. Então, pôr energia nisso e vejo com bons olhos. E só rapidinho aqui, vocês estão vendo pelo sotaque que eu sou mineiro, mas sou um sócio muito feliz de São Paulo, adoro a cidade. Quando eu cheguei, eu li aquele livro do Roberto Pompeu para aprender sobre a cidade. A cidade, desde o tempo dos índios, lá sempre foi um ponto de encontro, até de bicho na época. Então, é uma cidade incrível e que continua sendo, mas agora São Paulo saiu dessa briga nacional, latina, ela está na briga do mundo, entendeu? Antigamente, pô, tinha União Soviética, a África Subsaariana estava mexendo com descolonização, isso mudou. Hoje tem a Ásia, tem a África, então a cidade tem que criar, voltar, tem ambição. Você pensa lá, o último monumento, bacana, esse monumento é talvez um pouco polêmico, mas o empurra, empurra lá. Aquilo ali é um monumento, é uma história, aquilo ali mostra uma cidade de ambição. Agora, a cidade não pode perder essa ambição, e aí não é a cidade o prefeito, é a cidade somos nós, é quem está morando lá, são sócios da cidade, tem que voltar a querer que seja São Paulo, que era a cidade que mais crescia do mundo e tal. Eu acho que essa ambição a gente tem que retomar, quando a gente estiver retomando a quarentena e aproveitar para discutir com o Serpov, que vê essa parte futura da cidade, a cidade tem que voltar a ter mais ambição, eu acho. Perfeito, perfeito. E vai muito em linha com o que o Rui colocou no começo de atender todo quanto é tipo de demanda que já temos. Tem uma pergunta aqui do Mark Turnbull, uma última pergunta, antes da gente encerrar. Com as novas exigências para o retorno aos escritórios, a área ocupada que era de 7 metros quadrados por pessoa, deverá ser ampliada para 12 metros quadrados ou mais? Já dá para dizer isso? Eu posso pegar essa. Manda. Boa parte das empresas já estão fazendo uma readequação dos layouts internos. O escritório no Brasil é muito adensado comparado com outros capitais. Você pega Nova York, pega cidades da Europa, você está falando de 1 para 12, 1 para 15 metros quadrados. Às vezes eu acho que o Marco está se referindo. E aqui no Brasil é 1 para 5, 1 para 7 metros quadrados em média para o funcionário. Então, é realmente adensado. O Lucas falou, o negócio é adensamento, mas é até um pouco demais. O nosso escritório realmente é muito adensado. Lá fora você tem espaços muito mais generosos. E o que a gente está vendo agora é que muitas empresas já estão fazendo esse readequamento e se reposicionando para a volta. E aí, por conta disso, isso até o home office prevalece, porque vai continuar. Porque não tem como você colocar, você dobrar, você cair pela metade essa densidade sem manter o pessoal no home office. Ou então, sem você dobrar a sua área de escritórios. Então, muito provavelmente agora o que vai acontecer é a turma começar a voltar e pelo menos já 35% das empresas já voltaram parcialmente ou estão voltando. Ainda 40% ainda não tem ainda uma previsão de data, mas já é melhor do que estava a questão de um mês atrás. O pessoal realmente já começa a voltar para os escritórios e boa parte deles já estão relealtados, já que fizeram esse layout para ter menor adensamento, até para respeitar as normas que exigem pelo menos dois metros de distância, um metro e meio de distância. Depende da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, cada um tem um parâmetro diferente. Mas manter esse distanciamento entre os funcionários, isso já está acontecendo. legal. Surgiu mais uma última pergunta, até no tempo para mais uma. Os escritórios satélites podem vingar, mas como as grandes corporações com mais de mil pessoas poderiam se espalhar pela cidade? Eu já vou emendar também, porque eu não acho que é quebrar essas mil pessoas em vários satélites. Isso não funcionaria. O Rui pode falar melhor do que a gente. Você quebra a empresa em trocentos pedaços. Uma coisa extremamente complicada. Você brinca com a gestão da empresa. Ninguém faria isso. O que eu acho que esses escritórios satélites são bases, que podem ser muito mais bem adequados dentro de um co-working. Podem funcionar muito melhor dentro de um co-working do que eventualmente alguém alugar uma área picada. Pode até acontecer, mas acredito que as empresas pensem nesses escritórios satélites como uma base para que os funcionários estão mais distantes, que não têm infraestrutura em casa, possam fazer uma reunião emergencial, usufruir a infra da empresa com segurança. Talvez alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala em escritórios satélites, é muito mais nessa linha. Diferente do que pegar uma grande organização e picar ela em vários nichos. estão surgindo várias teses nesse momento. Em todo momento de crise é muito difícil a gente fazer qualquer previsão. As coisas têm que ser testadas aos poucos, porque, de novo, você pode brincar com a gestão e é algo que depois o preço vai ser muito caro do que eventualmente uma economia besta de escritório. O preço a se pagar com essas brincadeiras pode custar caro para muitas empresas. Tem um exemplo legal para vocês pensarem aqui. Por exemplo, tem equipes de vendas. Às vezes tem um time de vendas que cobre a regional sul de São Paulo, descendo a marginal. Às vezes a sede da empresa é lá na Vila Madalena. Esse é um ótimo caso que, às vezes, antigamente, pré-pandemia, esse pessoal só se reunia, esse mesmo time de vendas da Zona Sul lá na Vila Madalena. E agora, com essa questão dos hubs, esse seria um caso. Você teria um lugar profissional que você poderia fazer uma reunião com aquele time ali, naquele momento fazia sentido. E aí, aquelas posições ficariam lá para quem elas fizessem sentido. Para as pessoas que moram lá perto, querem fazer um pedaço da jornada, para o time de vendas daquela região que vai fazer a sua reunião semanal lá. Enfim, essas empresas com mais de mil, elas, na verdade, são as que têm mais recursos para pensar nisso. porque já existe esse conceito do headquarter como um campus, a cidade inteira sendo um campus. Então, eu vejo, de novo, com muito otimismo isso aí e já estamos vendo essas empresas perguntar sobre isso. Principalmente, empresas, sei lá, farmacêuticas, empresas que olham muito para a questão do funcionário. Elas têm perguntado assim, e aí, como é que vão fazer, como é que não vão fazer? Muitas empresas decidem onde vai ser a sede e onde o CEO mora. Agora, olhando para essa pandemia, será que não tem alguma forma de avaliar onde as outras pessoas moram e tentar oferecer alguma coisa diferente? Também não tem uma resposta final, mas acho que tem muita gente se perguntando, inclusive essas empresas grandonas, mas não imagino que, ah, então, finanças fica aqui, RH fica lá, isso não vejo muito, não. O Rodrigo, tem um dado importante que a gente tem, que é o seguinte, a gente acompanha o histórico das empresas por períodos de tempo longos e a gente consegue medir, inclusive, a correlação que existe entre a melhoria do ambiente de trabalho e o resultado de negócio. Quer dizer, empresas que têm o melhor ambiente de trabalho, melhor relacionamento, meio de mais confiança, também geram resultados de negócio melhor. Tanto é verdade que a gente acabou o estudo agora junto com a B3, a Bolsa de Valores Brasileira, para acompanhar esses indicadores, a gente deve lançar nas próximas semanas um indicador B3 GPTW, mostrando exatamente isso, essa correlação entre melhoria do ambiente de trabalho e melhoria do resultado. mas o que eu estou querendo falar sobre isso é, nesse acompanhamento que a gente faz, olhando os períodos de crise. Então, vamos pegar a crise que teve aqui no Brasil 2008, 2009, a bolha da internet lá em 2000. Então, toda vez que tem uma crise, o mercado todo cai, as empresas excelentes para trabalhar também caem, só que tem uma diferença. As melhores empresas, elas saem, elas passam mais depressa pela crise, saem mais rápido e saem mais fortes. Olha que coisa. Então, agora vai acontecer a mesma coisa. Tem muita empresa que vai desaparecer, está desaparecendo, tem empresa que vai sair com dificuldade e tem empresa que vai sair muito fortalecida. O que eu estou querendo dizer? São as empresas que vão conseguir perceber novas oportunidades. Aqui nesse debate nós estamos falando de um monte de coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que eu concordo com o Otávio quando ele fala cuidar com os exageros. Acho que eu sou do meu pensamento e ao mesmo tempo acho que a gente tem que estar muito conectado e vendo o que está mudando. O mundo está mudando, a sociedade está mudando. Como é que a gente aproveita essas novas oportunidades? Então, a dica para conseguir fazer isso é escuta as pessoas, põe na tua gestão, na gestão do teu negócio, dá uma atenção grande a cuidar das pessoas, e aí eu não estou falando de dinheiro, não estou falando quanto nós vamos pagar de salário ou de benefício, mas de atenção, de cuidado, de ouvir as pessoas, de estar próximo. Agora, as pessoas, nesse momento de pandemia, as pessoas estão precisando de proximidade, estão precisando ter o líder, mesmo que seja pelo Zoom, conversando com ele constantemente, ouvir, saber o que está acontecendo. e as empresas que fazem isso, cultivam as suas pessoas, estimulam, são empresas mais criativas, ou seja, entendem melhor o que está acontecendo, o mundo que está à volta e aproveitam as oportunidades. E por isso que elas saem mais fortes, com novos modelos de negócio, com adendos ou com melhorias, aproveitando, então, ao invés de combater aquele negócio que parece uma ameaça para o meu negócio, é o contrário, eu tento aproveitar aquilo como uma tendência e faço o meu negócio ser maior, vou sair aos olhos do meu cliente, do meu mercado, valorizado. Então, eu estou dando um dado de pesquisa, a gente faz isso no Brasil, mas no mundo inteiro a gente tem esse mesmo resultado. Então, eu estou querendo dizer que tem uma grande oportunidade de negócio para todos nós e um segredo para fazer isso é vamos dar bastante atenção às pessoas, ouvir, bastante diálogo, bastante proximidade, que novas soluções criativas vão sair de todos os negócios. Perfeito, perfeito. Bom, já estourou bastante o tempo aqui, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e de todo mundo que participou da live. Espero que a gente possa se reencontrar em breve aí no Secov, e também estou com saudades dos eventos presenciais que depois que termina a live começa 70 pessoas falando, 70 conversas ao mesmo tempo, é impossível de fazer por aqui e é isso aí, gente, obrigado mesmo, um abraço para todos. Ah, temos aí um próximo evento do NE na segunda-feira que vem, a gente tem feito lives com startups para apresentar novidades para o mercado imobiliário toda segunda-feira, a próxima é a Seed Solution e fica mais uma vez aí o nosso recado da convenção no mês que vem, dia 24, 25 de agosto. Fechado, Adriano? Obrigado, Adriano, obrigado, Otávio. Obrigado a todos, obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas, obrigado, Rui, obrigado, Otávio. Falou, pessoal, foi um grande prazer aí, obrigado, aprendi um monte aqui, anotei um monte de coisa aqui na minha caderninha. Eu também. Boa, eu também. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.